Olá, eu sou Márcia Santos, artista plástica, arte educadora. Estou aqui hoje para conversar sobre algumas inquietações a respeito da arte. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre algumas questões que os jovens trazem para o educador na sala de aula, como a questão do que é belo, o que é feio, imagens relacionadas à realidade, não relacionadas à realidade, ou seja, o figurativo e a abstração, e outras questões que estão atreladas ao senso comum sobre a arte. Paralelo à questão de figuração e abstração, os estudantes costumam trazer algumas outras questões, como a perícia, a habilidade do artista em executar algo, ou como uma inabilidade. Enfim, a grande inquietação é como o educador pode mostrar para o estudante que a arte abstrata é válida. Então, envolvendo todas essas questões, o maior desafio é você mostrar a abstração como uma opção do artista. Como é que nós podemos fazer isso? A minha sugestão é que você comece com uma discussão teórica da introdução da arte do Gomes, principalmente se os seus estudantes são jovens. Você pode partir dessa citação do Gomes. Ele fala o seguinte, uma coisa que realmente não existe é aquilo que se dá o nome de arte. Existem somente artistas. O que ele está querendo dizer aí? Que não existe um único tipo, objeto que tenha determinadas características e seja só ele que tenha o nome de arte. E aí, no texto da introdução, ele dá como exemplo. A arte pode ser aquilo que os homens nas cavernas faziam, então nossos antepassados com pigmentos naturais, até os artistas que fazem lambe-lambe, que fazem cartazes. A gente tem que ter em mente que o livro de história da arte do Rombred foi escrito em 1950, por volta de 1950, portanto, as tecnologias mais avançadas não existiam. Se ele estivesse escrevendo esse livro hoje, talvez ele fosse até citar as novas tecnologias que envolvem o fazer artístico também. Então ele continua, não prejudica ninguém chamar a todas essas atividades de arte. Desde que conservemos em mente que tal palavra pode significar coisas muito diferentes em tempos e lugares diferentes. E que a arte com A maiúsculo, de fato, não existe, porque ela pode ser muitas coisas. Então quando a gente mostra isso para o aluno, debate esse tema com o aluno, a gente já começa a fazê-lo refletir sobre esse senso comum de que a arte está ligada à figuração ou que o belo é um conceito fechado. E nos abre a possibilidade de que esse aluno reflita sobre a arte e a gente leve ele a pensar sobre um outro ponto de vista. A questão do belo é muito relativa. Então a minha sugestão é que você apresente essas duas estampas e comece com um diálogo com os alunos. Qual é a mais bonita, por que é bonita, por que é feia, qual a diferença entre os dois. Os dois mostram artes. Um lado é uma ilustração para um livro de história natural de uma galinha com seus pintinhos. Muito fofa, porque a ideia era ilustrar um livro de história natural. E a segunda é um trabalho artístico de um galo. Obviamente, talvez você faça a opção de não comentar o artista no primeiro momento, que é Paulo Picasso. E o curioso é que o galo é um trabalho anterior à ilustração da galinha. Mas é interessante que você mostre isso para os seus alunos e, principalmente, que você comente. São produções do mesmo artista com objetivos diferentes. E em cada um existe uma beleza que está intrínseca na obra. Então, será que belo é somente aquilo que me parece mais próximo do fotográfico? E aí você pode continuar a discussão com eles. Então, aqui nós temos dois desenhos de pontos. Um é uma litografura, essa de cima, e o outro é esse desenho, essa ilustração que está embaixo. Você pode, como eu já comentei, fazer a opção de falar quem é o artista, de novo, o Pablo Picasso, né? Ou não. Mas, por exemplo, Picasso desenhava, aprendeu a desenhar pombos com o pai. Ele fazia estudos sobre pombos. A gente vê na primeira litografura aí que ele tinha um domínio sobre a anatomia do animal, que ele conhecia luz e sombra, enfim. Nós sabemos que Picasso tem todo um estudo acadêmico por trás, né? E esse primeiro pombo, essa primeira litografia, foi feita para o Congresso Mundial da Paz. E ele foi, ao longo dos anos, abstraindo essa figura até chegar a esse símbolo, né? Que é a pombinha da paz, que todos conhecem, carregando aí o ramo de Oliveira. Então, o interessante é a gente mostrar para os alunos o caminho que o artista percorre, né? Como abstração, como um objetivo. Ou seja, trabalhar com a síntese daquilo que ele já conhece. Eu também sugeriria a aplicação de linhas do tempo. Bom, são bem interessantes. Então, como você trabalharia? Você mostraria todas essas imagens aqui, esconderia as assinaturas. Então, vocês sabem que são desenhos de Pablo Picasso. Fala-se assim, como estão aqui? Olha, isso aqui tem uma organização temporal. Qual vocês acham que é o primeiro desenho do artista e até qual é o último? Normalmente, a tendência, a pegadinha, é que as crianças imaginem que o artista começou a desenhar por este aqui ou por este aqui e chegou a um estudo anatômico como este ou um retrato mais fotográfico como este. Outro exemplo que você pode dar aí, se você não sabe, esse é Mondrian. Então, bagunça, escolha algumas imagens. Aí, no caso, eu escolhi pinturas de árvore, coloquei fora da cronologia. Peçam para eles qual você acha que é a primeira, qual você acha que é a última. Um outro exemplo de linha de tempo que pode ser feita com o Cezane. Então, se você não conhece esse artista, qual seria a primeira para você? Qual seria a última? Então, voltando à linha do tempo, depois de deixá-los escolher, discutir, escutar os porquês eles colocaram nessa ordem, você apresenta o resultado final. Então, na realidade, nós temos aqui um desenho de 1896, depois de 1900, depois de 1904, então veja como ele já simplificou a figura, 1937, muito mais deformada e, por fim, 1943. Então, por que um artista faz uma deformação, uma abstração dessas aqui na figura humana, se ele sabe? Por opção. Outros exemplos, como nós fizemos aí, então, Mondrian, que eu já apresentei. Então, desde 1909, ele vai cada vez abstraindo mais a figura da árvore, até chegar à essência. A essência daquilo que ele acha que representa a árvore e que é importante para ele. E, por último, Cezane, com a mesma paisagem da Montanha Santa Vitória, né? Então, desde a primeira, aqui de 1885, a 1904. A gente vê aqui, claramente, que esses, como são pintados em bloco, né? Claramente, a seleção do artista. Ele vai cada vez selecionando menos elementos e deixando só o essencial para representar a paisagem. Então, a abstração, você consegue mostrar que ela é uma opção do artista e que ela não é um caminho fácil. Para fazer propostas em cima dessas atividades e mostrar que a abstração é realmente um caminho difícil, né? Ela é um caminho que necessita de estudo, você pode fazer práticas da seguinte forma. Partindo do interesse dos estudantes, você pode trabalhar com fotografias figurativas e vir aos poucos. E não precisa ser numa mesma aula, mas eu acho que é um exercício, assim, legal de ser feito aos poucos, ser retomado várias vezes, começar a se abstrair. Então, por exemplo, se fosse um pássaro, né? Abstrair a forma dele só com texturas gestuais. Trabalhar figura e fundo, positivo e negativo, né? Trabalhar a questão do próprio Cezane, pega uma figura e vai geometrizando para simplificar, né? Para abstrair, como nós podemos ver aqui. Trabalhar aqui a textura, mas a textura de uma forma que mistura um pouco essa questão da figura e fundo, né? Com algumas texturas mais gráficas. Trabalhar a questão de texturas de papel, colagem. Enfim, tentar levar o estudante a desenvolver uma abstração a partir de uma forma que seja figurativa. Por vários caminhos. E isso não precisa ser só um dado momento. Como eu falei, depois de fazer apreciações de trabalhos de artista que seguiram essa linha, fazer essas propostas aos poucos. Elas nos ajudam a desconstruir essa ideia de que a abstração é algo que qualquer um faz. Essas colocações que vêm do senso comum. Por fim, aqui nós temos o Gombride e eu deixei o link onde vocês vão encontrar o PDF com a introdução do livro. Que é interessante, principalmente se você tem alunos maiores, de fazer a leitura. E procurar outros artistas que você possa apresentar para fazer contextualização, fazer a apreciação da obra de arte, seguindo a proposta triangular e ter práticas fundamentadas em ampliar os horizontes dos alunos. Eu espero que essas ideias possam te ajudar na sua prática, dentro de sala de aula, a fazer algumas propostas, ampliar a visão dos alunos e desconstruir esses conceitos que eles trazem de senso comum. A gente se vê num próximo encontro. Até lá!